O Judiciário de Mato Grosso participou nesta manhã de um mutirão em defesa das mulheres realizado no centro da capital. Durante o evento foram prestados muitos atendimentos e orientações. Mutirão em defesa delas. Esse foi o nome dado para a ação realizada na Praça Alencastro, em prol das mulheres e contra qualquer tipo de violência doméstica e familiar. A iniciativa contou com a presença da Coordenadoria Estadual da Mulher do TJ, Defensoria Pública e Delegacia Especializada. O objetivo principal é orientar as mulheres, instruir as mulheres sobre os seus direitos, mostrar que qualquer violência é prejudicial a elas. Porque nós acreditamos que realmente é dessa forma que nós podemos trabalhar a prevenção. A desembargadora Maria Erotides Knaip, coordenadora da C Mulher, explicou que o Poder Judiciário tem desenvolvido políticas públicas para o enfrentamento da violência de gênero. Nós, com a parceria com todos os demais órgãos, a gente procura em todas as comarcas trazer esse viés de igualdade que a Constituição determina. E para que haja igualdade, nós temos que sim estar de olho nesse caso onde a mulher é vítima dentro do seu próprio lar.